Esse é um vídeo patrocinado, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo, estamos aqui hoje para testar Metal Gear Survival, a Konami me chamou para a gente poder dar uma olhadinha, explicar para vocês e se divertir um bocado deste novo jogo, caras, da franquia Metal Gear aí, que trata-se de um spin-off lançado para Playstation 4, Xbox One e PC, então vamos lá. Eu já estou aqui no jogo, já joguei um pouquinho para poder explicar um pouquinho melhor para vocês e entender qual é a pegada, e esse é um jogo survival, então já notem que meu personagem ali tem um ícone de oxigênio, um ícone de fome e um ícone de sede, a gente está com 21 de fome, então vamos começar esse vídeo comendo alguma coisa, caras, o jogo tem um modo história, um modo cooperativo, vou mostrar um pouquinho do modo história aqui e depois a gente vai para o cooperativo jogar online tudo no mesmo vídeo, para vocês já terem uma visão do que é o jogo, beleza? Eu estou vendo aqui que a gente não tem comida, caras, temos frasco de água suja e tal, e não é uma boa a gente comer água suja ou beber água suja, primeiro porque a água mata a sede, não a fome, e segundo que você pode ter aí contato com micróbios e realmente acontece aqui no jogo, então ó, eita, ó, a gente já está vendo ali que tem umas ovelhas dando sopa na parada, cara, vamos mostrar a vocês elementos básicos aqui, a gente tem uma base principal e tem várias missões aí, a gente foi teletransportado para uma outra dimensão e precisamos sair daqui, para isso a gente vai ter que montar nossa base, recrutar pessoas que estão perdidas aqui, e enfrentar um estilo de zumbi aí, um ser que tem lá o seu nome próprio, que são pessoas que foram contaminadas por um parasita muito tenso. Então matamos o primeiro cordeiro aqui, cara, é para a sobrevivência, então ó, vamos pegar o outro aqui porque a gente precisa de carne, só que somente pegar carne assim dos animais também não é uma boa, porque você come uma carne crua, você também pode estar sujeito a passar mal, então a gente vai ter que voltar ali para poder cozinhar essa carninha na nossa fogueira aqui, caras, então a gente pegou aqui cordeiro, vamos fazer duas carnes, na verdade três, né, porque foi o que a gente pegou, para a gente poder andar. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque é a mecânica principal do jogo, e aí a gente vai interferir também o nosso HP, que é essa barra que está laranja no momento, e nossa estâmina. Quanto mais fome, mais sede a gente sentir, menos life a gente tem e menos estâmina a gente também tem, então por isso é importante se manter nutrido na melhor das situações aqui, do jeito que a gente conseguir. Vamos lá então pegar aqui e comer, porque agora a gente tem cordeiro caraco grelhado, hum, que delícia, caras, então vamos nos alimentar, maravilha. E esse jogo é na mesma mecânica incrível do Metal Gear 5, que eu elogiei pra caramba no nosso vídeo de review há milhares de anos atrás, aliás, acho que foi uma das últimas reviews que a gente fez aqui no canal, caras. Ó, 59% de fome, vamos já comer mais um pouquinho, agora a gente vai pra 83% e vamos ter que comer água suja, cara. Vamos torcer pra que não dê nada errado, lá vai. Ok, 70% e a gente, ó, tá passando mal, tá vendo? Esse ícone vermelho ali é porque a gente ingeriu água suja, então precisamos de um medicamento antibactericida pra poder tirar isso, porque senão a nossa sede vai diminuindo, a gente vai vomitando o tempo todo e perdendo água, não é bom. Pronto, curamos e é isso aí. O que a gente faz aqui? Tem passagem de noite, a gente vai ter que expandir a nossa base, tem gerenciamento de construção de bases, só mostrar aqui pra vocês rapidamente. Ó, terminal de construção, aí a gente tem aqui, a base tá desse tamanho, mas ela vai se expandindo, a gente vai construindo cada vez mais objetos, depois a gente pode colocar aqui cercas pra poder proteger, e basicamente é isso, a gente vai expandindo, tentando voltar pra casa e fazendo as missões pra poder não só melhorar a nossa base, como também encontrar um jeito, uma tecnologia pra nos mandar de volta. Vamos fazer alguns acessórios aqui agora, coquetel molotov, é sempre bom a gente ter um coquetelzinho pra jogar e botar fogo em uma horda grande de zumbis, cerca normal, é bom a gente botar uma cerquinha na nossa frente pra se proteger também, e armas, por que não fazer uma shotgun aí, calibre 12, pra gente, que eu também não tenho, então vamos equipar logo de cara, vai ser nossa arma secundária. Olha só, estamos tendo nosso primeiro contato com os zumbis do jogo, e tem vários tipos diferentes de zumbis, tá? Eles se comportam ouvindo sons e vendo você, então, olha lá, identificaram a gente, eles vão vir pra cima. Se você fizer um barulho maior, eles vão atrás do outro barulho, mas eu vou passar aqui correndo, porque o meu objetivo... Nossa, sério, a gente tem asma! A nossa estabilidade é muito baixa no começo, cara. Vamos indo aqui e tentar chegar lá, onde a gente precisa chegar, pra gente já poder usar logo os cristais, e ficar cada vez mais fortes. Opa, opa, opa! Forte reação de cristal cuban detectada, então temos que achar os cristais ali, temos alguns cristais ali, e vários inimigos. Eu quero tentar ir sem fazer barulho, porque se a gente disparar a arma aqui, o negócio vai ficar cabuloso. Então, vamos pegar os fragmentos, tranquilo. Isso, a missão também, que aqui tem elementos de espionagem também, por que não, né? Elementos stealth da série Metal Gear estão aqui também. Então, coleta tudo, e alguns zumbis já perceberam a nossa presença aqui. Vamos lutar então, né, velhos? Ó, ó, ó. Pegou o pé... Ai! Ó! Não! Isso, caiu no chão. Pisa nele, pisa nele. Isso, garoto! Beleza, já foi. Agora vamos atacar esses outros aqui, cara. Beleza. E o legal é que os hits na cabeça, claro, causam dano maior, e aí você tem que manjar para poder acertar. Ai! Tudo certinho. É, não pode dar bobeira contra esses caras aqui não, cara. Ah! Beleza. Toma isso! Beleza. Mais um que rodou. Ó, mais um no chão aqui. Não vai levantar, não. Ah! Pronto. E aí eles também dropam o cuban, a energia, então vamos pegar tudo que dá. Pronto, depois dessa breve emissão e já com 19.847 cubans, agora vamos voltar para a base e agora sim jogar o multiplayer. Por que foi importante isso aqui? Primeiro, para apresentar o jogo para vocês e segundo, porque é super importante você jogar um pouco para você entender as mecânicas, porque elas também vão se aplicar no modo multiplayer. Bora lá! Estamos aqui então na nossa preparação do multiplayer. O que é o multiplayer, caras? É um modo cooperativo online de até quatro jogadores onde a gente tem que extrair material de uma certa base, construir elementos nessa base e impedir que os inimigos entrem nessa base enquanto a gente está fazendo tudo isso. Ficou confuso? Calma que a gente vai desconfundir agora. Por enquanto eu estou aqui pensando estrategicamente no que eu vou levar para ajudar a equipe e eu vou levar algumas paredes de madeira, algumas barricadas de madeira para o pessoal não poder entrar. Ou pelo menos a gente colocar esses obstáculos aí para a galera ter um pouco mais de dificuldades. Beleza, caras? Aqui estamos. A gente está chegando em uma área e o nosso primeiro objetivo é encontrar aonde está o ponto de extração. Temos três minutos para que isso aconteça e a gente vai pegando equipamentos e materiais perdidos durante todo o local. Dá tempo de pegar, então vamos pegar aqui. A gente pode quebrar as paradas também se a gente quiser, mas aí gasta muito tempo, então é melhor a gente já sair pegando coisas que estão aí perdidas. Olha o cara abrindo a parada ali para a gente. Se a gente completar a missão, a gente ganha uma reica de coisa nova para a nossa base no modo campanha, caras. E eu troquei a nossa arma melee para uma arma de arco e flecha para a gente poder ficar de boa aí na parada, velhos. E atirar nos caras com mais um item, né? Então a gente tem o arco e flecha, o revólver e temos aí a escopeta também caso seja extremamente necessário. Vamos lá, um minuto e vinte e cinco para chegar. Chegamos aqui para obter os recursos, colocamos todos os itens que a gente conseguiu lá, não foi grandes coisas. Vamos botar a parte central aqui na parada. Nossa, ela já está aqui, os erbigos estão que estão, hein? Vamos tentar atirar neles, então. Uma flechinha. Boa, garoto. Os caras só level 20, a gente é level 11. Então o negócio está meio complicado aqui. Mas a gente tem uns tiros nervosos aí na testa deles caso seja necessário. Pega a shotgun, né? Nada que o escopeta não resolva. Uh! delícia! Ah! No peitoral. Aquele ali tem até proteção. Quando ele era humano, o negócio dele já era. Segura, rapaz! Segura! Só que está acabando toda a nossa bala, né? Não vai ficar legal. Então flechinha desse aqui. Porque a flecha, além de arrancar dano, ela arranca dano silenciosamente, né, cara? Então prepara. Está vendo que eu não vou ter? Munição. Nossa, você errei a flechada, cara. Segura, amigo! Mais um potinho aí para o nosso time. Maravilha! E aqui dentro a gente tem algumas paradas para a gente poder craftar o que for necessário. Munição, equipamento, o que a gente precisar durante a coisa desde que a gente tenha. Eita! Itens! Cadê o bichão? Apareceu um barulho aí. Ah! O cara está aqui, cara! Vamos lá. Se prepara, amigo. Uh! Level 20 a gente está arrancando nada dele, né? Precisamos de armas melhores. Vou pegar esses materiais aqui, ó. Hã? Hã? Que que estamos lutando? E agora vai começar a invasão que é a primeira horda de monstros que está chegando. A gente é o mini mapa ali embaixo e a gente não pode deixar que os monstros cheguem aqui, caras. Então vamos tentar já começar a se defender. O cara já botou aqui uma seca de madeira. Eu vou colocar uma outra seca de madeira bem aqui só para dar uma garantia. Maravilha! E do lado de cá também vai fazer aquela estratégia básica, né, velhos? Pronto, fechou. dificultar um pouco a vida dos nossos inimigos. E olha só. A ameaça se aproximando do alvo de defesa. Vamos lá, velhos. Ajuda o amiguinho, tá vendo? Todo mundo tem que trabalhar junto aqui. Todo mundo ganha e todo mundo perde juntos. Então vamos botar aqui, vamos fechar. Peraí. Aí. Pronto. Maravilha. Vamos subir aqui? Não dá para subir ainda. Não dá para passar por aqui e ver o que está rolando. Os caras da primeira onda estão vindo de boa. Estão tranquilos. Olha lá. Está vindo pelaquela parte ali. Nossa, já quebraram o portão, cara. Ah! Olha o cara botando o portão ali. Olha, jogando granada. Vamos lá. Vamos de shotgun aqui ver o que dá. Uh! Adiantou muita coisa não, cara. Está pegando fogo inclusive no jovem ali. Ai, ai, ai. As coisas vão se complicar. Temos dois tiros de revólver. Uou! Rolou aqui, cara. Todos eles morreram. Parabéns para a gente. Foi um ótimo trabalho. Vamos fechar aqui agora. Pronto, cara. Ué, o cara morreu? Ah! Levantou. Porque acho que ele é level 5, velho. Então ele é mais fraco que eu. Eu não sou o mais fraco aqui nessa partida agora. Temos um cara bem forte. Diga-se de passagem. E esse cara deve estar lutando lá, ó. Está vendo uma horda de monstros. Nossa! Bem nervosa para o lado de cá. Péssima ideia. Cadê o nosso molotope? Está aqui, ó. Vamos se preparar, então. Esse negocinho de madeira vai cair, cara. Vem aqui, gente! Aqui, ó. Rapidão! Vem, 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 vem. O ideal é você jogar com um amigo, se comunicando, obviamente, né? Falando, ó, faz isso, faz aquilo. Pega tal área, tal parte. Ah! Isso. Para evitar que problemas aconteçam. A gente está jogando aqui sem comunicação. Para ver como é que é. Eita! As cara aqui, velho. As cara aqui, ó. Facadinha nas costas deles. Cagando-se prevenido. Aquela facada marotona. O outro aqui também. Ah, vamos pisar na cara dele. Pronto, aí. Matamos mais um. Maravilha. Os caras estão tentando vencer colocando o cerca aqui do lado. Está certo, então, velho. Vamos colocar a nossa cerca aqui também. As barricadas de madeira. Umas paradas assim para dificultar a vida dos homens. Pronto. Eita! Eita! Pronto. Agora vai. Tempo com pouquíssima munição, velho. Uh! Depenamos o caboclo. Maravilha. Cinco segundos até o final da onda. Não foi o ideal, né, velho? Ele está na bacia das almas aqui, mas vai. Vamos colocar uma seca decente aqui também. Fim da primeira onda, cara. Agora a gente tem um tempinho para poder respirar. E pegar alguns equipamentos. Arrumar nossa base. Ver o que que quebrou, o que que não quebrou. E nesse ano da onda 2. Será que a gente sobrevive, cara? A gente foi ver que na bacia das almas da primeira onda, a segunda vai ser ainda mais difícil. Eu estou meio com medinho. Eu vou chegar ali soltando um molotovio. Porque o fogo pode ser usado para poder impedir o movimento dos caras por um tempinho. Segura essa, amigos! Oh! E flecha neles, velho. Está acertando a cabeça, né? Vamos colocar os 64 e o marotaço. Olha lá, vou. Oh, 85. Show! Vamos fazer o seguinte. Já está todo mundo junto. Se prepara, amizades. Isso! Aqui, ó. Na testa também. Vamos gastar toda a nossa munição nesses caras. Pô, a gente vai lá e faz mais. O cara vira por trás ali. O que você está fazendo, cara? Ajuda aí, é corpo. Toma isso! Eita, caramba. O negócio está cada vez mais intenso, cara. Dois tiros. Deixa eu olhar o cara no dano, rapaz. Boa! Boa! Oh, oh, oh! Acabou. Ah, não. Tem dois tiros ainda. Dá para dar para o revólver aqui. E mandar ver. Pronto. Essa parte ali, pelo menos, foi mais ou menos aquilo. O cara fechou tudo aqui, né? Proteção master da parada. Está certo. Vamos voltar ali, então. Aproveitar que a gente tem um tempinho de respiração. para criar aqui umas munições extras para a nossa escopeta, que é ela que está funcionando bem. E a gente precisa muito... Ih, caramba. Não temos chumbo para poder criar. Lascou, cara. Lascou o negócio. Agora ficou mais intenso do que eu pensava. Isso aqui é a primeira missão co-op do jogo, que o jogo considera fácil. Só para vocês terem noção da parada. Levanta, amigo. Nossa, acho que a gente não vai conseguir passar, não, cara. Está mais complexo do que eu imaginava. Uh! Não trouxe arma melee? Trouxe só arma. Esse cara aqui está todo cheio de armadura. Tem que acertar o ponto certo dele. Os caras já mataram de uma vez, não. Pisa! Ai! Vamos, vamos, vamos. Levanta, gente. Levanta, gente. Bota fogo nesses caras. Pronto. Não sei o que deu, não, mas... Vamos aí. Vamos aí! Não vai subir... Nossa senhora. Não vai passar ninguém, gente. Cadê? Temos dois tiros aqui. Vou fazer bem uso disso. Pronto. Ótimo uso. Pelo menos tem esse raiozinho ali que vai matando os monstros, mais ou menos, né? Segura essa, galeria! Uh! Aquele ataque por trás, lindaço! Eita! Não possível! Das almas. Continua chutando ele no chão. Mega! Tem mais nada não, tio. Tem nada não. Só flecha agora. Eu sou tipo o gavião arqueiro no Vingadores, né? Atacando de um em um. Ah! Zero segundos! Uh! Uh! Sobrevivemos na bacia das almas da segunda onda. Cara, isso foi incrível e sensacional lindo. Bom, caras, agora vai vir monstro pra tudo. Ó lá, tá tudo saindo. Tá chegando. E a gente agora? Como é que a gente faz? Porque algo me diz que são 3 minutos e 30 de pura tensão máxima. Ai, ai, ai. Protege com tudo, cara. Dá o seu máximo. Tudo de si. Ó esse bicho gordo aqui. Lá vai. Isso, garoto! É o bombardeiro. Isso, uma flechada nele. Pisa nele. Ah, algo me diz que ele vai explodir, cara. Explode, tio! Vai, vai, vai. Mata seus amigos. Uh! Beleza, beleza. Calma, calma, calma. Segura, amigo! Segura! Bota fogo em todo mundo. Nossa torreta aqui de madeira, vai. Pera aí. Isso. Unidade transferida. O negócio é você fechar tudo com parede agora. Porque a situação tá mais complicada e a estratégia foi pro brejo, velho. O negócio tá complexo. Segura essa. Traça por trás. Pera aí. Não vem, não. Ah! Olha aqui. Uou! Gosto de pegar por trás sem eles irem, porque esse ataque sorrateiro arranca muito, cara. velho. Cuidado, jovem! Tem dois que se ilustrar em você. Nossa, fleche é neles aí. Vamos ver o que que dá. Pelo menos... Aí, vai explodir. Vai explodir. Fica aí. Fica aí. Ah, moleque! Agora vai explodir também. Vem todo mundo pra cá. A coisa tá se complicando. Eita, esses caras aqui no chão, velho. Olha lá. Os caras botaram seca de todos os lados, caras. Opa! Alguém jogou no chão. Pisa nele. Maravilha, ó. Não, como muita coisa não, né? Vai. Não, tem um tiro. Tem um tiro. Nossa. Vamos, vamos, vamos. Eu não sei o que fazer, cara. Vamos botar aqui uma outra parada. Morrer, não. Isso é a única coisa que não rola a fazer. Pisa nele. Isso. Levantou de novo, jovem. Vai morrer na flechada agora. Boa. 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 Matamos um, gente. Pegamos alguma coisa aqui também. Um minuto! Será que a gente sobrevive esse último minuto, caras? Pera aí. Pega uns molotov aqui pra parar os caras. Nossa, vai matar o amigo. Vamos lá ressuscitar ele. Não, 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 não. Não, eu vou morrer junto. Eu só queria ressuscitar o amigo. Vamos se esconder e ser emaranhado de coisa aqui, cara. Foi mal. Mas não dá pra chegar aí pra te ressuscitar agora, não. Meu HP tá baixo. Eu tô com fome. Sede. Temos que sobreviver por mais 37 segundos. Eu tenho mais um tiro e um molotov. Sinistros soldados. É o final mais dramático da história do Metal Gear Survive. Uh, explodiu. Explodiu. Vamos lá. Ajudar o amiguinho aqui agora. Agora vai, hein. Levanta, amigo. Isso. Foi ressuscitado. Nossa. 800 de life, cara. Vamos lá. Falta 10 segundos. A gente vai conseguir. Eu não acredito que ressuscita esse outro aqui. Boa. Todo mundo se sacrificando pelo bem. Ha! Missão dada. É a missão cumprida, galera. Foi na dificuldade. A gente tava cheio. Com a escassez de recurso absurdamente baixa. Mas deu certo, velho. No final das contas, proteger a parada foi o nosso objetivo. E o nosso esquadrão conseguiu com tudo. Parabéns a todos. Eu espero que tenham gostado. Agora é só a gente pegar os prêmios e curtir a glória do combate. Vou digitar nos comentários o que vocês acharam de Metal Gear Survive. E é isso aí. Não se esquece de deixar aquele like mitológico e de conferir o link na descrição. Você pode adquirir o jogo por esse link. E também pode adquirir na Steam se você quiser. Beleza? É nóis. Rank S, cara. Olha que massa. Agora vamos pegar essas caixas aqui. As famosas caixas de Metal Gear. Que é onde vem os nossos itens. E aí cada um pega o seu ali, cara. Maravilha. Obrigado. Valeu. A gente se vê. Tchau.